Eu vou levar ele do Brasil, oh meu Deus, por que tu fez isso comigo? Tu tirou meu filho de mim, oh Deus, devolve ele pra mim, devolve Jesus, devolve meu filho, devolve meu filho. O choro é da mãe do pequeno Jonatha, que não se conforma com a perda do filho. Ô Jonatha, não fica aqui não, aqui vai ficar escuro, Jonatha, amanhã tem da luz pra tu, Jonatha, chega, chega, amanhã tem da luz pra tu, fica no escuro sozinho, Jonatha, tu não sabe que mamãe ama tudo, tu não sabe. Durante o velório, a solidariedade de parentes e amigos do garotinho de apenas 4 anos, que teve a vida interrompida de maneira brutal. Fazer isso com uma criança de 4 anos, que não sabe nem o que tá no mundo, praticamente, não sabe, né? Não sabe nem por que morreu, não sabe nem o que o pai faz, eu fiquei muito triste, muito triste. Eu vi ele lá, eu vi ele lá, sempre na rua, lá brincando, bichinho muito meigo. Infância interrompida, né? Interrompida, com certeza, meigo a criança, educada, e eu fiquei muito triste por isso. O cara fazer isso com a criança de 4 anos, isso é o que? Isso é judeu, né? A pessoa tem de fazer o que? De pegar o pai, pegou a criança, que não tem nada a ver. Para que a família pudesse sepultar o pequeno Jonatha, foi necessário o reforço da polícia militar, já que segundo familiares do menino, os assassinos disseram que voltariam para matar quem de fato estariam procurando, que seria o pai da criança. Vocês estão vendo aí o dia a dia que está acontecendo, essas ameaças entre famílias, brigas entre gangues, da segurança da população e o sepultamento da criança. Com poucas palavras, o pai do menino desabafa. Dá para fazer o que, né? Aconteceu já. Como é que você se sente, você se sente, sabendo que seu filho não teve nada a ver com o problema e acabar dessa forma? Tá, covardido daquele safado que fez isso. Você estava sendo ameaçado, Josa, ou não? Eu, de coçambar, não. Chegaram a comentar alguma coisa e que iam por lá para fazer alguma coisa? Não. E aí, você como pai, você está vendo isso tudo, como é que você avalia isso tudo, Josa? Eu sei lá, não está bom já. Dói muito saber que seu filho só com quatro aninhos tenha ficado dessa forma, tenha acabado dessa forma? Dói. Como é que vai ser daqui para frente? Sei lá. Jônata Henrique dos Santos Ferreira foi assassinado na madrugada do último sábado, enquanto estava com a família no bairro dos Novaes. O menino foi atingido com dois tiros, um na cabeça e outro no tórax. De acordo com a polícia, a criança foi morta por vingança. Três suspeitos foram presos. Um cara que inocente aqui sem ter feito uma coisa dessa, uma barbaridade dessa. Não tem coragem de fazer isso, não, você não tem coragem, não. O cara que mata uma criança é um pilantra, rapaz. O cara que mata uma criança de quatro anos, para mim ele é um tremendo safado, merece morrer, amor. E Deus coloca a criança no bom lugar, que fizeram isso com a criança, que a mãe dela é a mãe dessa criança. Está sendo uma pessoa muito safada, acusada, três pessoas inocentes. Nem nesse bairro foi nesse dia, isso está errado. A polícia está bastante tranquila, até porque logo no início, após o crime, a delegacia de homicídios e a entorpecente começaram a investigar o caso. A mãe da vítima, a mãe da criança de quatro anos, reconheceu peritoriamente os três, os dois presos e o menor que foi apreendido. Então a polícia está bastante tranquila. Inclusive um dos criminosos é foragido do sistema prisional com a condenação de mais de cinco anos. Durante o sepultamento, os familiares e amigos do pequeno se despediram de Jônata com orações. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aplausos. 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 Aplausos.